Olá amigos, aqui é o Adilson Zirad, hoje é um domingo, dia 22 de agosto de 2021, 13 horas e alguns minutos, estou aqui num sítio, na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. Estou aqui num sítio, acompanhando meu pai que está no tratamento contra o câncer, e passa um filme na cabeça, passa um filme na cabeça, mas Deus está no controle de tudo, estamos esperançosos, valorize seu pai, sua mãe, valorize seus familiares, em São Paulo a gente vive naquela guerra, aquela guerra capitalista, forçada e necessária, até porque como é que vai se viver, né? Dei uma interrompida lá em São Paulo, em várias coisas, nos meus tratamentos aqui dos dentes, e devido a muito antibiótico, que eu tomei na infância, antibiótico de hoje ele é bem estudado, bem preparado, antigamente não tinha isso não, mas graças a Deus é por um bom motivo, né? Estaremos aí em breve, se Deus quiser, sem permitir, com a cura do meu pai. Estaremos também aí de volta para São Paulo, nos afazeres. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.